Alô, Barretos! Vamos então pra o rodeio! O menino vem de Maringá! João Henrique Gianazzi! Capricha João Henrique! Cavalo duro! Apaixonei de novo! É do Valdir e do Roberto Biasi! É, o João Henrique também, o mês passado, se apresentou nos Estados Unidos e foi campeão de alguns rodeios lá. Alveio tá prontinho! Abriu a porteira, viajou! Vai embora com Deus, garoto! A Roseta é puxadinha, barbaridade! Cavalo difícil, cavalo é duro! O cavaleiro é duro! Vai Barretos, grita pra ele! Sensacional, barbaridade! Boa, pode pegar! Quer saber onde vou? Quer saber por que estou vestido desse jeito? É que eu tenho paixão por festa de pião Tem um rodeio no peito Eu só faço o que eu posso Só faço o que eu gosto E ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja E tem moda sertaneja Tá feito regaço Tô no lombo do touro No cavalo ou na arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena De Barretos, Brasil Até na chupil Sempre eu vale a pena De Barretos, Brasil Até na chupil Sempre eu vale a pena Música Quer saber onde vou? Quer saber por que estou vestido desse jeito? É que eu tenho paixão por festa de pião Tem um rodeio no peito Eu só faço o que eu posso Só faço o que eu gosto E ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja E tem moda sertaneja Tá feito regaço Tô no lombo do touro No cavalo ou na arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena Nesses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acena Tô no lombo do touro No cavalo ou na arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena De Barretos, Brasil Até na chupil Ser pião vale a pena Tô no lombo do touro No cavalo ou na arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena Nesses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acena Tô no lombo do touro No cavalo ou na arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena De Barretos, Brasil Até na chupil Ser pião vale a pena De Barretos, Brasil Até na chupil Ser pião vale a pena De Barretos, Brasil Até na chupil Ser pião vale a pena Dessa lombo do touro Obrigado.